O Aranha é lido, ajudar a policial e ter bandido, salva todo mundo, me aponta o bandido. Yuri! 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 Escuta, Yuri! Ah, Homem-Aranha! Você já chegou, né? Há muito tempo, eu tô te gritando, mas você fica ouvindo essas músicas aí e não olha o comunicador. Olha só, hein? Não me enche, não. Deu um problema aqui nessa prisão e é a gente que tá resolvendo. Cadê seu cinto de segurança? Desde quando precisa de cinto se é que nem tem trânsito? Você é sadinho demais, para com isso. Ah, não. Yuri, eu falei do cinto de segurança, porra! Eu vou pegar um cinto e vou te enforcar! Calma, mano, relaxa. Pois é, você tá aí confortavelmente assistindo esse vídeo e pensando Caramba, o jogo é tão genial que mesmo com Homem-Aranha congelando o vídeo e conversando com o público, ainda assim fica legal. Então, por que você não aproveita pra deixar um gostei aí? Seria legal. Opa, desculpa aí, doeu? Não, imagina. Olha só, o convidado principal da festinha chegou. Pegado pra velhinha, vem! E aí, camada, a gente tá santo? Eu vou agora, mesmo pra queixar da comida. Pô, achei 10 reais no chão aqui, ó. Mas que zona é essa aqui? Eu vou consertar esse problema e, enquanto isso, tenta não estragar tudo. Nossa, falou bonito. Vai lá, eu vou bater nessas escadas aqui. Foi tão fácil que eu nem vi o tempo passar. Vamos continuar. É, melhor não, eu dou a volta. Ei, como é que tá aí? Como é que tá aqui? Tá tudo bem, tá saudável. Mas como é que a gente vai voltar pra casa se o helicóptero que a gente tava fez assim, ó, bum, acabou? Será que não tem Uber de barco, não? Então você tá preso aqui também. Olha, depende, porque nessas situações a gente tem que dar uma olhada no contexto pra saber que... Ah! Me quebrei. Me quebrei. Te peguei. Agora me diz aí quem libertou vocês. Cadê o seu tio Stark? Foi ele que fez essa sua roupa aí? Uau, você tá achando o quê? Sou Homem-Aranha de verdade. Ansioso pra festa começar, cara? Aí, para com essa palhaçada de festa. Eu vou te colocar na cadeia de novo. Agora que os novidades chegaram. E aí? Um! Ah! Cool! Ah! Ah! Vá com Deus, amigo aranha.